Oi gente, esse é mais um dia do canal Mink e hoje estamos aqui com o meu amigo burro do Bloxfruits O que você tem a dizer? Oi gente Olha, hoje a gente vai jogar Zumbi Tsunami Eu começo porque o celular é meu e o canal é meu Viu bichinho? É É um passarinho amarelo Vamos lá gente É o passarinho do Bob Esponja Yuri Vamos lá gente, vamos começar Não, não, não é ele, meu nome é Vegetta Vamos lá gente, não gente, é que é o apelido dele? É Cacaroto Cacaroto E o meu apelido é Vegetta? Meu que é assim, é, é E daí, então Ó gente, olha, olha gente Eu comecei aqui no, no, no zumbi tsunami, é claro né Ih, eu já perdi um zumbi né, o carabu Se eu perder, se eu perder é a vez dele Uh, vamos lá Um jogão Ganhei um descurvoador O que é que você que faz? Não sei Quebra pamonha Quebra pamonha, um descurvoador Quebra pamonha, tá bom Você podia matar o bichinho, você tem outro bichinho Para de falar Para de falar Bichinho É, pega esses bichinho voador Faz uma pamonha Não, você podia pegar esses bichinho Para de falar Perdeu Desconcentrou, parabéns, agora tu ouviu Perdeu Então gente, agora eu fiz o meu amiguinho do Bloxsup Eu coloquei uma bicha Um rapel, uma da vez E aí, bicho Vamos E aí, fã, ué Eu rato Tá um tintozinho, bicho Tá um tintozinho aí Borra Vamos lá gente Opa Agora vem É, fã, ué 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 Obrigado. Agora é minha vez. Eu vou ganhar, tchutatá, eu vou ganhar, tchutatá, eu vou ganhar, eu vou ganhar. A menina está com a lelola, tu deixei cadalela, o que que é isso? Cadarela, menino? Tu. Tu não entende a minha língua, não? Não. A tua língua é embalada. É a vez desse menino. Eu acabei de descobrir uma coisa super legal. O próprio semáforo, se tu pôr lá em cima de um semáforo ele fica verde. Oh my god. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu te mostrar aqui. Grande bosta. Calabou. Espera só aparecer um semáforo. Grande descoberta. Ó. É. Ficou verde. É uma mágica. Vamos olhar para a mulher. Só um drogão. Fruta do dragão, fruta do dragão no Block Fruits. Vamos lá. Não. É fruta do Block Fruits. Não. É Block Fruits ou... Não me chame assim. Você sabe isso? Eu sou muito legal. A pessoa... A pessoa... A pessoa... A pessoa que deu uma droga pra unicinha? Não. Eu não dei. Ele pediu. E eu com o seu bonzinho, eu dei. Bonzinho? Bonzinho? Fala tu. Não. Eu dei machuca. Tá bom. Tá bom, neném. Tá bom. Vamos lá. Ué, Lás. Eu tenho os bichos de Rainha Elizabeth. Eu ainda tenho seis. Igual a Cisida. Ei. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E ainda tem seis. Uuuu. Poder de estimar. Uuuu. Sobrou um. Sobrou um. Dois. E o bichinho esponjoso morreu. Morreu não. Ah, não. É o Bob Esponja. Olha o esponjoso. Vamos lá. É o ninja. Nauto. Só te baiou. É, dá até baiou. E não só te baiou. É, tá certinho. Só te baiou. Dá até baiou. Só te baiou. Ah, morreu. Morreu. É tudo. E aí. Vai. Vai. Tá, vai. Vai. Mas... Tchau, vai. Eu não gosto, eu não gosto de fazer dor, ele é demais. Eu não gosto, eu não gostei, eu não gostei, então gente, então gente, esse foi o vídeo, se vocês querem mais, deixem nos comentários, falou, dá like.